...pra dançar. E as vertentes de um forró são bem variadas. A gente tem o xote, tem o baião, tem o chachado, tem o arrasta-pé. Isso para a estrutura do pé de serra, que é tocado com triângulos, a bomba e a sanfona. E temos o forró estilizado, que veio a parte eletrônica e a gente começou a acrescentar a parte do canoa, que é uma variação de outros estilos, como a salsa, e giros que se movimentam no salão junto com sua dama. Então o pé de serra é dançado agarradinho, ele não tem giro. O estilizado foi quando a gente começou a soltar a dama para fazer o movimento de lambada, de giro, de salsa, essas coisas. Isso é a diferença de um para o outro. Mas se dança em qualquer estilo. Hoje a gente consegue dançar um xote, um baião ou estilizado fazendo tudo isso. Só precisa interpretar e saber como a música está pedindo, né? E agora com esse novo estilo que o pessoal está dançando muito, que é o piseiro, que é uma junção do técnico brega com o forró eletrônico e um pouco do sertanejo universitário, que aí também se dança junto e o pessoal hoje dança um pouco separado, só para brincar, vamos dizer, no salão. E olha que é possível aprender a dançar forró sem passar vergonha. Agora vamos aprender na prática, porque essa repórter aqui topa tudo, Léo. O que a gente vai aprender a dançar hoje? A gente vai aprender essa primeira parte do pé de serra, dessa parte mais do xotezinho, fazendo o balanço dos para lá, dos para cá. Aí eu vou colocando um pouquinho do estilizado, que vai ser o canoa. Pronto, aí qual é a dica, qual é o passo a passo que a gente vai fazer? A dica é, deixa eu conduzir. Primeiro eu vou lhe proporcionar entender a direção solto. E aí depois a gente vai fazer junto. Dois para lá, dois para cá é o segredo. É, vamos embora? Vamos! Olha só, a gente dançou aqui, qual foi a minha nota? É, um oito e meio, oito e meio. Rapaz, mandei, vem! Estou brincando, estou brincando. Deu para ser o nove, foi a primeira vez que fez o movimento. Fui uma boa aluna? Fui uma boa aluna, seguiu bem. Nem esperava alguns movimentos e eu fui fazendo a mudança. Ou seja, dá para todo mundo aprender. Todo mundo aprende com a maior facilidade do mundo. Existe um papel entre o cavaleiro, que é proporcionar uma condução para a dama, para ser bem confortável. E existe o papel da dama, que naquele momento que ela está recebendo a informação, é seguir ele de qualquer forma. Então, não está errado, é seguir e se divertir e curtir o forrozinho. Arma minha rede, arma minha rede e vou te balançar. Ai, Vani Lili está toda dançarina, né? Dá palavras para cá, abre fé, do jeito que dá, só não fica parado, tá certo? Deixa eu deixar o Instagram do professor Léo Wagner. Léo Aires Casa de Dança. Dança seu cedilho. Então fica Léo Aires Casa de Danca, tá? Que é a casa onde o professor Léo está dando aula, muito legal. Agora, para curtir a vida, para dançar, a gente tem que estar com a saúde em dia e ficar com a saúde em dia.